Quando os desafios surgem, alguns podem até temer Mas no peito do brasileiro, a força pra lutar e vencer E tem a fé que move, cultiva a união sem igual Juntos enfrentamos a injustiça e qualquer vendaval A nação acordou, o orgulho hoje é verdadeiro O PL com alma e coragem é o maior partido brasileiro Vem com a gente, meu Brasil, meu coração Somos um partido valente, cheio de garra e paixão Vem com a gente, ninguém segura essa nação O PL precisa da sua força, é hora da superação Vem com a gente, é o PL Neste solo abençoado, onde o sol brilha sem fim Quero a liberdade e que ninguém tira de mim Nas cores do meu país, encontramos nossa união O Brasil é nossa pátria, como diz o capitão A nação acordou, o orgulho hoje é verdadeiro O PL com alma e coragem é o maior partido brasileiro Vem com a gente, meu Brasil, meu coração Somos um partido valente, cheio de garra e paixão Vem com a gente, ninguém segura essa nação O PL precisa da sua força, é hora da superação Vem com a gente, vem com a gente, ninguém segura essa nação O PL precisa da sua força, é hora da superação O PL fez o Brasil sentir orgulho da nação E o brasileiro fez do PL o maior partido do Brasil Vem para o PL, o Brasil precisa da sua força